Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitória e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o New Detox, tá? Eu vou passar todas as informações que eu sei sobre o New Detox, responder algumas perguntinhas que chegaram até mim, tá? Então fica comigo aí até o final que com certeza vai ser o vídeo mais completo que você vai ver hoje aí na internet sobre o New Detox, tá bom? Pra começar, gente, eu já quero dar um alerta pra vocês, ok? Você só pode comprar o New Detox no site oficial do fabricante do produto, tá bom? Então cuidado, ele não é vendido em farmácias ou em casas de produtos naturais, ele só pode ser comprado no site oficial do próprio produto, ok? Pra ajudar vocês, pessoal, eu vou deixar o link do New Detox aqui na descrição do meu vídeo, tá bom? Então vocês podem entrar ali na descrição que o link pro site oficial vai estar ali, você pode entrar lá e comprar o seu produto original, tá bom? Então o que é o New Detox? Ele é um suplemento, gente, que apenas com ingredientes naturais vai te ajudar a perder peso. Por quê? Porque ele vai acelerar o teu metabolismo, tá? Ele vai diminuir inchaço, retenção de líquidos, então ele é perfeito aí pra você que tá cansado já de dietas tradicionais, de tá se matando aí na academia e não ter os resultados esperados, né? O New Detox, ele vai te ajudar a perder peso muito mais rápido e de uma forma muito mais saudável também, por ele ser 100% natural, tá? Alguns ingredientes que temos é o psyllium, tem spirulina, fibra de beterraba, cromo, vitamina B12, entre outros. Então essa combinação poderosíssima aí vai ajudar você a perder peso, né? E além de outros benefícios que ele vai trazer, porque nós sabemos que todos esses ingredientes naturais, eles têm inúmeros benefícios aí pra sua vida, né? Vamos lá, pessoal. Ele é um produto exportado dos Estados Unidos, tá? Então ele não é produzido aqui no Brasil e sim nos Estados Unidos, então ele já tem aí uma fórmula mais avançada. Quando você comprar, né, você vai receber o potinho lá e vai vir com 60 cápsulas e você precisa tomar duas cápsulas por dia, tá? Preferencialmente antes das refeições, então, por exemplo, você pode tomar de manhã antes do café da manhã e à noite antes da janta, né? Que dá um tempinho entre um e outro aí, bem legal. E toma com bastante água também, tá, gente? A água sempre é muito importante nesses processos de perca de peso com produtos naturais, porque ela ajuda o teu organismo a absorver tudo que tem dentro da fórmula, tá? Então, não esquece da água aí também. Também, gente, vocês têm uma garantia aí de 30 dias pra testar o New Detox. Então, você pode usar ele durante 30 dias e se por um acaso você não ver os resultados aí durante esse período, você pode pedir pelo seu dinheiro de volta, tá? Então, ainda tem aí esse grande benefício pra você, né? Você não vai ter perca nenhuma, você pode comprar aí se sentindo seguro, porque você não vai perder nada quando você comprar o New Detox, tá bom? Outra coisa muito importante sobre o New Detox, quando você entra lá no site, você vai ver que os kits têm mais descontos do que você comprar só um. Então, eu recomendo você já comprar aí os kits, né? Porque vale muito mais a pena, tá? Outra coisa, gente, isso é um tratamento, não é uma fórmula mágica. Então, a gente precisa ter disciplina quando faz tratamentos assim. Então, toma aí por pelo menos 3 meses pra que os efeitos sejam persistentes, mas duradouros, né? Mas se você quer realmente perder muito peso aí, você pode tomar por 6 meses, que é o tratamento completo, tá bom? Então, essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like aí. Comenta aqui embaixo se você já utilizou o New Detox, deixa sua experiência pras outras pessoas que estão procurando sobre ele também, ok? E não esqueça de checar lá o site oficial, tá? Vê lá quais são todos os ingredientes, os benefícios dele, vê fotos de antes e depois de pessoas que já utilizaram o New Detox, tá bom? Obrigada e até a próxima.